Influenza AH1N1 Formas de Contágio Transmissão Direta A transmissão direta ocorre através da aspiração de gotículas expiridas principalmente por meio de espirro ou tosse. A fala também é um meio de transmissão direta do vírus. Como evitar? Autosfira ou espirrar. Cubra o nariz e a boca com um lenço preferencialmente descartável. Evite locais com aglomeração de pessoas. Evite o contato direto com pessoas doentes. Transmissão Indireta O contato com superfícies e mãos contaminadas constitui uma fonte de transmissão indireta do vírus. Como evitar? Evite tocar os olhos, nariz ou boca após contato com superfícies. Lave as mãos frequentemente com água e sabão, especialmente depois de tossir, espirrar e cumprimentar pessoas gripadas com apento de mãos. Não compartilhe alimentos, copos, toalhas e objetos de uso pessoal. Artigo de Assistência de Assistência de Assistência de Assistência de Assistência. Tchau! Legenda por Sônia Ruberti